Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha de X-Leve aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos aqui o nosso avanço nas terras dos erros negros Pegamos vários territórios aqui do cu do prazer E agora tentar chegar em Nagarond Mas pra isso eu vou ter que pegar esse pilar negro aqui Que é o único povoado dessa facção, se eu estou correto, exatamente Então pra isso eu estou esperando chegar esse outro exército aqui E quando ele chegar perto a gente vai atacar com a Katarin junto Enquanto isso a gente pode, pera ai, com você eu poderia começar a atacar a Grande Arena ou atacar Grond primeiro A Grande Arena está mais fraca Tem um exército aqui de Hagraef, estamos em guerra com facção, um exército com duas unidades Talvez não atrapalhe a gente A Grande Arena não está com uma guardação muito forte, mas Grond está com bastante Tem guarda negra e etc Então eu vou fazer o cerco aqui na Grande Arena Acho que a cidade tem até muro Se tiver facilita pra mim Aí tem muro Então eu vou construir aqui uma torre Uma torre só está bom, acho que eles não vão querer me atacar em campo aberto Então eu vou esperar que eu consiga essa torre aí pra eu perder menos gente Raiar Ganefi aqui pra você, vão construir o que agora? Uma estrada já estão construindo Algo pra recrutar, talvez um kit de morteiro seria bom Dmitry, o bem sucedido que depois de muita coisa que aconteceu está aqui atacando a Garoge Continua aí atacando a Guardição Mas sem fracassar, porque senão você vai ganhar seu título de volta Ok, Catarin, a gente podia fazer até o cerco com você De enquanto a Guardição deles não está tão forte Eu percebi que o mod lá que adiciona as orelhinhas do urso não estava ativado Então eu espero que agora ela esteja funcionando Eu vou fazer o cerco em Grond com a Catarin aqui Que a gente já pega essa província inteira Então deixa eu construir uma torre aí também Beleza, agora Esse último povoado de Axaraca aqui pode esperar um pouco Não precisa pegar agora Estrada de congelada que eu posso construir pra você Colocar um negócio de cavalaria aqui, melhor o crescimento Começar a colocar uns negócios de recrutamento aqui Porque se eu precisar recrutar, aí eu não tenho que voltar todo o caminho lá Então meu exército lá do cara que está só com os ursos Que é o... esse aqui, Rastil Chin Continua vindo aqui pra Monolito Me caiu, pode ficar aí mesmo Acho que os outros exércitos, não vou nem mexer neles mesmo Você pode sair da marcha, fica quietinho aí cuidando da cidade congelada Podemos até voltar a cobrar tributo aqui Aqui ainda não Vamos fazer uma tempestade de neve aqui só pra fazer um efeito aí na nossa cidade Não é um efeito tão visível quanto a essa tempestade de areia dos reis da tumba, né? Mas vocês podem ver que está rolando uma brisa aqui, ó Então todo mundo que pisar na nossa província agora vai sofrer a tensão Então essa brisa que vocês estão vendo aqui é o inverno em Kislev Só pra vocês verem como é que é mesmo Porque eu nem cheguei a usar na campanha, né? Então deixa aí rolando Passo turno de novo Passo turno só agora Porque é a primeira vez que eu estou passando turno Tem aqui o exército de Harganef que fugiu da cidade, né? Facilitando a nossa conquista Agora que eles estão sofrendo a trissão é bem provável que eles ataquem alguma facção que seja próximo Seria bom se eu conseguisse transformar alguma facção de elfos negros aqui pra virar a casaca e atacar os próprios elfos, né? Afinal, a gente está lutando praticamente sozinho aqui Outra coisa que é muito legal numa campanha cópia é fazer o que eu estou fazendo aqui agora No caso, invadir um outro continente, né? Então você vai com seu aliado, invade o continente junto E aí fica uma batalha, umas batalhas bem interessantes, né? Afinal, são muitas facções de uma vez que você vai lutar, né? Porque normalmente por serem todas as facções do mesmo tipo, principalmente aqui na região dos elfos negros Mas a maioria é que quando você chega aqui já é aliado uma da outra Então você vai ter guerra com mais de cinco facções ao mesmo tempo Então é bem legal você vir com um aliado, né? Por enquanto eu tenho só a Karakkadra que decidiu dar um pulinho aqui, né? Mas ainda assim eles não são tão efetivos quanto um jogador de verdade seria Por motivos de a campanha cópia dá bastante dessincronização quando eu jogo E eu vi que o problema disso é a diferença de internet das pessoas que estão jogando Eu acho que eu só vou conseguir gravar uma campanha cópia quando a minha internet boa finalmente chegar na minha região, né? Porque aí eu posso pegar o plano de fibra e jogar com menos problema Mas quando eu for começar a gravar uma campanha cópia eu aviso vocês, então não se preocupem Lembrando que você não precisa esperar terminar o vídeo para se inscrever Ou deixar seu joinha aí embaixo, divulgar o canal para os amigos Seja os vídeos de Warhammer ou de outro jogo que possa interessar eles Afinal eu gravo bastante jogo aí Karakkadra de paz com Hagraef Por enquanto eu vou aceitar, já que eu tô brigando com o do prazer Não quero que vocês me atrapalhem Tem uma tempestade aqui na região, hein? Ok, vamos começar atacando, peraí, insano para Katarin? Só porque tem muita corrupção na região? De boa Vamos começar atacando por Grond aqui Então vamos salvar E vamos lá enfrentar a Kageroshi 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 Sei lá Como você preferir ler o nome dela Então vamos salvar E bora lá Ok, começou com 29 vezes de magia Tá ótimo Agora finalmente acho que eu vou dar uma olhadinha nos nossos queridos ursinhos aqui Vamos ver se mudaram Aí, aí Aí, critica o urso agora, velho Olha isso Olha esse ursinho Tá muito melhor do que tava antes Pelo menos eu acho Ó, tem até orelhinha agora aí Ó, que bonitinho Agora eles ganham essas bandeiras aqui atrás também Que tinha acho que no cartão da unidade Uma bandeira que as cavaleiras de Kislevi usa Então faz sentido os filhos de urso não ter também Então nossos canhões podem ficar aqui Vou tirar quem tiver lá na muralha Morteiros também Os pingardeiros esperem aqui Torres, uma do lado aqui do muro As plantarias esperem aqui atrás Filhos de urso mais atrás ainda Catarinha aqui Meus outros heróis aqui na lateral Pra esperar as torres chegarem lá Agora eles não precisam nem pausar Só vamos mandar eles ali pra cima aqui Já vamos destruir essa torre aqui com nossos canhões Se você tá com o movimento travado aí Então atira na outra, né? Vai demorar um pouquinho mais Mas a gente destrói rapidinho Morteiro pode tirar na guarda negra deles Que tá lá dentro Lembrando aqui na descrição dos vídeos agora Agora eu tô colocando o link da votação Então se você não votou ainda nas enquetes Nas próximas campanhas Certifique-se de clicar lá e votar Qual o senhor dos costas dos vampiros que você quer que eu jogue E qual será a próxima campanha que vai acontecer em paralelo A costas dos vampiros Só arqueiros aqui na frente Então eu não vou ter muito problema pra derrubar, né? A torre está chegando finalmente E... Eu não gosto de acelerar A torre que eu gosto de ver ela andando, tá gente? Desculpa Não sei que eu devia acelerar Que bela close, hein? Comecei naquela cena dos Senhor dos Anéis com as torres se aproximando A galera vem do limbo aqui, ó Não tem ninguém Aí surgem as pessoas Uma torre já foi destruída A outra tá quase Vou mandar a outra tirá-la também Então agora vocês Vocês podem vir pra cá Vocês também Vocês Catarin se aproxima lá pra jogar magia Bom, Ivan vai subir aqui Essa senhora de Ursun vai subir na outra Destrói logo essa torre, gente Ela tá me atrapalhando Por favor acertem o tiro, vocês estão errando tudo Vocês estão acertando a minha torre de cerco Ao invés de acertar a torre deles Vem mais pra cá então Catarin a gente vai jogar uma magia de debuff Aqui, que eu pego os dois lados Vamos gerar um buff nos nossos montantes ali do outro lado Vocês subam aqui, vocês aqui, vocês aqui Ivan já chegou aí, vem derrubar essa feiticeira das trevas deles Acho que agora a gente saiu do alcance dela Então Vocês vão conseguir acertar melhor Vamos lá Os pingardeiros podem começar a subir lá também Na verdade eles vão subir pelas torres mesmo Mas segura, já que tem infantaria nossa aqui Então a galera deles saindo aqui vão bater na gente Então vamos mandar os filhos de Ursun lá pra atacar eles A gente farou de atirar na torre porque ela foi conquistada Então vamos botar nossos canhões aqui na frente E o morteiro pode atirar agora Nesses cavaleiros negros Na verdade nesses aqui que é mais chato A guarda negra de Nagarond é sempre um saco de bater nela Uma unidade muito forte Mas até agora a batalha na muralha que está bem de boa Não sei, o Corsaris que está batendo bastante na minha infantaria Mais uma guarda negra subiu aqui Mais uma guarda negra subiu aqui O que é isso aqui? Marpias Muitos de Ursun vamos derrubar esse portão aí As canhões já se posicionaram Então agora vocês podem acertar as mulheres que estão lá dentro Acho que esses cavaleiros de sangue e frio aqui Acho que eles conseguem Não conseguem? Então deixa Vem um pouquinho mais pra trás aqui E atira por cima do portão Acho que eles conseguem assim Vem ver os pingardeiros já vão se posicionando aí Toda minha infantaria já botou a galera pra correr Então desça lá e bata nessa bucho da morte Enquanto as pingadeiras se posicionam E aí é só fuzilar que a gente vai lá embaixo E aí é só fuzilar que a gente vai lá embaixo Tá vindo aí umas cavalarias Tenta pegar a gente Nosso filho de Ursun já pode entrar lá e brigar com eles Vamos mandar um pra cada lado aqui Catarin também já pode entrar Vocês vão ir mais pra cá Aproveita pra fuzilar quem tá ali do outro lado Catarin vamos jogar uma corrente de raios em cima dessa galera aqui Pra eles correrem E uma tempestade de gelo também É a fúria dos elementos pra vocês O gelo que dá choque Ok agora eu vim pra cima aqui das unidades que sobraram Então pra isso todo mundo aqui se movimentando E agora o que é eu tô conseguindo acertar as unidades Pelo menos as que estavam aqui Mas já matamos todo mundo Então agora é só continuar aqui no avanço Agora eu vou acelerar vai Já foi bastante tempo de cerco Deu pra se divertir A gente ainda tem mais um cerco pra lutar E vitória Não, ainda não Galera insistente aqui Agora sim vitória Vitória, conta estável Beleza, vamos ocupar Afinal aqui tem ouro Bom, já vou deixar conseguindo a guarnição aqui Esse aqui eu posso deixar Esse aqui eu vou tirar Melhor do ouro aqui pro nível 2 Já vou cuidar dessa rebelião aí E agora a gente vai atacar a grande arena Então mais um cerco, vamos salvar E bora lá Começamos com 29 ventos de magia Tá ótimo Acho que eu vou atacar dessa parte aqui Vou tentar pegar menos torres Porque é uma cidade que dá pra ativar muitas torres Bem fácil Se não tomar cuidado Então uma torre aqui Uma aqui Vocês peram aqui atrás Vocês também Cavalaria também O urso de guerra fica aqui A gente vai tentar derrubar o portão deles com o canhão O morteiro fica aqui Bruxa vai ficar lá soltando magia lá dentro E nosso general está num cavalo Então dá pra ele subir Bom, vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Nossa maga vai esperar Vocês atira aqui E cadê as elfas bruxas Eu quero derrubar primeiro com o morteiro Os tais negros Não, acho que elas estão escondidas É, estão aqui atrás Então pode derrubar os corsários da arca negra Que também são chatos Até esse urso aqui mudou O urso de guerra blindado É, ele também tem orelhinha agora Só faz barulho de pássaro ainda Mas pelo menos não tô parecendo Completamente um pássaro agora Os cristais negros estão virados pro outro lado Então talvez esteja seguro da gente andar Vamos pra cá E depois a gente vai pro outro lado Aqui que eu tomei 37 aqui mesmo De magia O que aconteceu? Tomei 37 Tô com todo esse dano das espingardeiras do nada Ué Entendi não Tô indo antes de começar a mirar aqui na nossa bruxa Mas não é pedido a gente entrar lá e começar a jogar magias logo menos Já vou começar com uns estilhados de gelo aqui nessa galera A metade da vida deles nesse ataque Tá, agora vocês vão botar a escada aqui Vocês vão botar aqui Caraca velho, que que tá dando tanto dano assim nessa torre? Não é possível não Eu vim pro máximo aqui então Pra vocês fugirem do ataque dela Torre com ataque doído da preula Não é possível que seja torre não Acho que é magia Sei lá Chegamos aqui no muro com a nossa fantaria Agora é só expulsar eles na base do tapa O resto da fantaria se aproxima aqui também Porque o nosso tá se machucando bastante ali Não sei se vai dar tempo da gente chegar Vocês se aproximam do portão aqui Onde a gente tá destruindo Vamos jogar umas estilhas de gelo de novo Com os pistais negros Olha isso mano Quanto tamanho dano é esse que tá dando aqui Não é a torre mais nem ferrada As bruxas Leva as bruxas aqui Vou tentar pegar elas na magia se der certo Beleza Beleza Tem alguma coisa muito errada aqui nos ataques Mas Tem muita dano do nada Com vocês eu vou mandar um ataque gélido aqui Só esperar essa galera chegar mais perto Pra pegar neles E Não pegou como eu queria Mas tudo bem Acho que a gente quebra o resto agora Canhão Pode for canhão outra coisa aí Morteiro menina aquela galera ali Nosso general se aproxima aqui também Falta alguém Se os pingardeiros estão não o suficiente Ok Um matou a gente conquistou Agora acho que não vamos tomar aquele dano absurdo de novo Será que é esse maldito aqui? Se for eu vou cuidar dele agora Quero ver se soltar Um negocinho com um cometa caindo aí Solta aí agora Qualquer coisa de dardo Quero ver Ah tá vivo ainda Não acredito Haja gente pra atirar ainda Uma galinha nem saiu Vela A magia nem saiu porque o tiro deles cancela Até mais O KCON Quebramos o objeto, então vamos entrar, tomamos aqui um surto psicótico, não sei porquê, mas tomamos. Os pingardeiros é a mesma coisa, podem vir para cá agora. Estamos prontos! Precisa para o combate! Mas esses danos que eu tomei foi bem estranho, do nada de ser metade da vida da galera, sem ser magia ainda. Vamos jogar uma resistência aqui. Ninguém segura os cílios de urso, meu querido. Aqui correu todo mundo, então vamos para o meio da cidade lá agora. Ah, vamos lá! Ah, vamos lá! Vamos lá! O empíreio enjoua! Não se perdi, não se perdi, não se perdi, não se perdi, não se perdi. Você pode passar aquela bruxa da morte ali Nossa, me mandou longe Isso de novo, caraca Desiste, perdeu já A cidade pertence ao reino de Kisleber agora Ah, quem é os ousados aqui? Por favor, vocês vão lá pegar aquela galera ali que estão enchendo o saco Vou acelerar aqui porque a batalha de gesta ganha, né? Vitória Acirrada Ok, vamos ocupar também a grande arena Grande arena, aí a gente pode deixar isso, eu vou desconstruir isso e colocar uma guarnição no lugar Nesse tour pra você, a gente vai colocar agora o ataque corpo a corpo que eu já estava colocando Nosso herói pode continuar atacando a guarnição aí Sucesso, muito bom O que você teria de mim? O braço da repulsa, melhor o vinho, melhor o negócio de ordem pública, dar gol Vamos melhorar aqui a cidade congelada com a guarnição A renda foi pra 12 mil agora Agora só falta pegar a Xarak e a gente fecha a província E depois partiu na garonde, então vou passar o turno aqui Chegou o outro Nestor Na região do bosque morto Não vai pegar sozinho, obviamente, né? Eu vou jogar essa parte até pegar na garonde, que aí eu vou encerrar a campanha, né? Porque tem alguns mods que já estão atualizando Antes da hora, acho que a galera ganhou acesso antecipado E já estão lançando a atualização dos mods e tem alguns que estão parando de funcionar Por sorte, o Steel Fate, o ator, postou uma versão anterior Então... Era só baixar a versão anterior que voltava a funcionar a campanha Porque teve uma hora que parou Carganet foi destruída, muito bom Quem imaginaria que você estaria fazendo muita coisa aqui Fala, Feiticeiro, Aliança Militar, não obrigado Eu queria fazer uma pergunta para vocês que acompanham as campanhas aí Qual o momento que vocês mais assistem meus vídeos? Tipo, no almoço, na janta, à tarde, à noite, de madrugada Porque, como agora tem aquele negócio de estreia Eu queria colocar a estreia no momento que vocês mais assistem meus vídeos, né? Então, coloca nos comentários aí o período que você assiste o vídeo Tipo, ah, eu assisto no almoço, eu assisto na janta Só colocar aí, aí eu vou fazer uma contabilização Aí dependendo do que tiver mais falando aí Tipo, se tiver mais gente falando que assiste no almoço Eu vou botar para lançar o vídeo meio-dia Que aí a galera já pode ficar sintonizada aí e conversando lá na estreia, né? Aqui eu estou colocando a estreia para acontecer meia-noite, né? Assim, que é a primeira hora do dia, né? E tem pouca gente ativa Normalmente tem umas 3, 4 pessoas assistindo Que eu estou acompanhando as estreias E a galera está conversando bastante lá Então seria mais legal com bastante gente, né? A galera estava conversando das histórias do Warhammer lá Então é bem legal quando mais gente começar a participar também Eu quero colocar num horário que tenha mais gente presente Chegaram os mazulantes Está bem longe da gente Victor ganhou atributo insano também Todo mundo está ganhando Muita corrupção para a galera lidar Daqui a pouco vai sumir os atributos Quando a gente começar A reduzir a corrupção Bom, ainda não tem nenhum exército aqui se aproximando da gente Então eu vou mandar você aqui para Xarak Tem 12 unidades lá Então você consegue pegar de boa Vamos aqui O que isso aqui faz? Aumenta a taxa de pesquisa Eu queria bem a guarnição Por que eu não posso construir a guarnição? Você atingiu o número de construções Massas de construções desse tipo desse povo voado Ah, já estou construindo aqui Disfarça Então eu vou colocar aqui A toa da profecia mesmo Catarin, você pode atacar essa rebelião aqui Você, vamos colocar, espalhar a ordem pública Para você Vamos colocar Especialista Catarin, pode Se aproximar aí que a gente vai fazer o cerco Então começa você fazendo aqui Mostrou aqui tudo isso E agora Catarin se aproxima em marcha até aqui Agora ela deve estar do lado aí, ótimo Aí não vai conseguir atacar a gente Assim que Catarin ajude Então é nosso herói Pode continuar atacando a Gharonde Dois sucessos Aí sim, o bem sucedido Segue o seu strike de sucessos Ahn Arganefe Poderia melhorar a guarnição Seria bom Já que ainda tem bastante corrupção para a gente Daqui a pouco vai dar para conseguir uma guarnição na cidade congelada também Mas enquanto isso deixa eu só movimentar lá o carinha do exército de ursos Eu achei nem verdadeiro dele chegar aqui Mas vamos ver né Se der tempo E vamos passar o turno de novo E vamos passar o turno de novo Eu vou jogar a minha campanha Só que sem mods Nem um mod Porque aí eu posso jogar ela infinitamente Mesmo que lance DLC E o save game não vai parar de funcionar Então eu vou jogar ela sem mods E eu vou jogar ela até conquistar o mapa inteiro Então eu vou fazer isso através de lives Eu jogando aqui sozinho Mas eu tô pensando em qual facção que eu quero fazer isso Mas eu vou fazer ela Até eu conquistar o mapa inteiro Não quero que sobre um pedaço do mapa Sem que pertença a minha facção Acho que vai ser um negócio Meio bacana de fazer Vou fazer isso no segundo jogo E no terceiro quando eu lançar Mas aí no terceiro vai demorar bem mais Porque o jogo só vai lançar no que vem Vai ter mais facção pra lançar Quando eu lançar todas as facções do terceiro jogo Com DLC e tudo Aí eu vou fazer isso Mas é um negócio que tava na minha mente Pra fazer E é chamado de conquista mundial Tem uns caras que fazem isso Mostrando só os turnos A visão de cima do mapa Mostrando as necessidades que ele vai pegando Mas eu vou fazer tudo em live Mesmo que demore anos pra terminar Sei lá, meses Eu vou fazer até conquistar o mapa inteiro Fazendo as batalhas normais Do jeito que eu faço aqui pra vocês Só que eu só vou parar Quando eu conquistar o mapa inteiro Não vai atrapalhar os vídeos normais Obviamente Tem um vídeo a parte só pra mim fazer E eu vou gravar pra vocês verem Caso vocês queiram Estar online aí da mesma forma Eu vou estar jogando ao vivo Quando eu conseguir Porque no momento Se eu abrir um vídeo ao vivo no YouTube O YouTube esfrega na minha cara Que a minha internet é horrível No último teste que eu fiz Aconteceu isso Ok Então aqui agora A gente vai pegar A cidade que falta pra província A Charak Se não só resolver Embora eu vou perder alguma unidade de certeza Não Que bom A guarda está muito pequena Pra eu ter que lutar Aqui já tem um negócio de ordem pública Muito bom Devasta esse Aqui a gente vai construir Aqui Coloca aqui Bruxa de gelo Coloca Estado elevado de consciência Aumenta muito a resistência física Ok Então agora aqui Você A gente vai ter que lutar Senão a gente vai perder Muita unidade Então eu vou salvar aqui E vamos lá Atacar o Pilar Negro Começamos com 30 eventos de magia Tá bom Precisa pegar mais Você força Você daqui Então eu quero atacar daqui Só tem duas torres aqui E eu pretendo destruí-las Então vamos começar Colocando vocês aqui As duas torres Pode ficar aqui As duas torres É o título do Senhor dos Anéis Vocês aqui Todos vocês aqui Arqueiros Esperem aqui atrás Cavalaria também Nosso general E a galera aqui Fica aqui Mas o general não tá numa Um cavalo Então ele pode subir No muro Vocês vêm pra cá Pra cá O general aqui Alarbadeiros Os quatro aqui Canhões Vocês não devolvam a torre Não dá deixa eu atirar ainda Vocês todos são meu grupo 1 Só pra não misturar aí Então atira aqui na torre Não persiga ninguém Vocês vão subir aqui O bom é que se a gente errar a torre A gente acerta essa galera Que tá aqui atrás dela A gente conseguir ativar a torre Vai ser um pouco tarde demais Estilhaço de gelo As elfas bruxas ali Destruímos Destruímos Vocês também podem ajudar aqui Atirando nessa torre Nosso morteiro pode ajudar Atirando em qualquer unidade Então todos vocês aqui Podem vir pra cá Vamos tentar abrir o espaço Para as torres Ou para os canhões Estão jogando umas magias Na gente aqui Provavelmente tem a mesma magia Que acertar aqui Porque perdi minha vida inteira Tá em 80% aí A torre deles Destruímos a torre Agora falta essa aqui E a gente pode parar Os nossos pingardeiros agora Nós temos os pingardeiros Nós temos os arqueiros Vocês quatro aqui Pode subir Quem não tá deixando Eu colocar vocês aqui na frente Não sei Aqui Vai lá Vai lá Tem uma grande aglomeração Das pessoas Da cidade aqui Acho que eu vou jogar Uma chuva de veranês aqui Vai dar pra machucar Acho que três grupos Pelo menos Eita Realmente Deu pra pegar aqui Os três grupos De uma vez Assim que é bom Destruímos mais uma torre Só pra garantir A gente vai destruir Essa aqui também Não quero que ninguém ative Torres pra acertar a gente O senhor do favor deles Tá no que? Não é uma antícora No Pegasus Não consigo bregar Com o Pegasus Usando minha maga Vocês podem descer E começar a bater Já na galera Vamos tirar as giras Nessas elfas bruxas Aqui de novo É outro grupo Mas ainda assim Não deu pra pegar muito bem Então Tentar acertar aqui Esses arqueiros Seguindo esses arqueiros Subir A gente vai ter Um ponto gole maior Aqui da Da batalha A torre ali já era Também Ótimo Agora A gente vai Abrir o portão Aqui Usando nossos canhões E eu vou separar Toda a cavalaria Aqui Pera aí Vocês Grupo 2 Mas o general Pode vir aqui Derrubar Essa bruxa Da morte Dele Onde você Pode descer E brigar Com a Unidade Deles Vem aqui Ajudar com Essas Lanças Pavorosas O vento cortante Vamos ver se você é bom Essa isso é usada contra voadores Ainda assim causa um dano Portões quase destruídos Portões quase destruídos E agora é só entrar e atropelamento geral Agora é só entrar e atropelamento geral A gente Acho que nem precisa Bom, eu vou usar aquela magia agora no Senhor do Pavor que está na Mantícora Vamos ver se vai dar muito dano Vamos ver se vai dar muito dano Não dá muito dano Escuma Queita Como é E agora acabou mesmo para vocês O bom é que a gente nem precisou usar o exército da Katarina, praticamente, então a gente só machucou um Agora tem que perseguir todo mundo até com essa bandeirinha aqui porque significa que eles podem voltar ainda Ou aqueles lances pavorosos que voltaram As cavadoras negras aqui acho que não voltam não, a gente está muito perto da linha, vou dar uma acelerada aqui Vamos ver quem vai querer lutar com a gente ainda Falta só esse general deles aqui, então vamos pegar todos nossos arqueiros, pingardeiros e afins Todo mundo nele, canhões, todo mundo nele E ele não está muito a fim de ir embora não Mas com um bom incentivo ele vai Então todo mundo que tiver alguma forma de acertar ele aí, por favor Vou até usar o vento cortante aqui para ele não poder se mexer Vou até a gente flecha ele Acabou rápido Acabou rápido Acabou rápido Acabou rápido Decidiu vir para sim enfrentar a gente agora Então todo mundo Agora de correr Atirando Uma perseguição aérea rolando aqui Muito estranho Muito estranho o Pegasus Ele cavalo que bate asas aquele lá, é muito bizarro Vitória contestável Perdemos duas unidades por completo aqui, mas tudo bem, a gente vai ter tempo de recuperar Vamos ocupar Facução destruída, sentinela do bosque morto Subjulga os Dut Apesar de toda a crueldade, os Dut são apenas elfos Estão lívidos e etéreos quanto os outros da mesma raça Conquistou vitória sobre os elfos negros várias vezes Tá, aí a gente fechou a província, vamos botar aqui a ordem pública Pilar negro, eu vou desconstruir isso aqui e isso aqui Você pode ficar parada aí Deixa esse aqui pelo menos para recrutar o que eu perdi Foi uma larbadeira, não da para recrutar aqui, mas recrutou pelo global mesmo Recrutou pelo global, não precisa deixar construído não Ozoquim, vamos colocar para você Força da arma Facerdote de Ursum, vamos colocar força da arma também Catarin, agora você vai começar a vir aqui para o Nagarond Eu vou maçalar os homens Equipo em caça de inimigos Dmitig, vamos lá, ataca a guarnição de novo aí para a gente Muito bom, Dmitig Agora ferir Decreto aqui para a ordem pública também E passa o turno Tem um hein Tem um Péredx Live que realmente chegou longe, hein? Tem um mapa que fiqueength só pra partir ou colocar para a parte só Na campanha a gente estava sofrendo para manter as cidades que a gente tinha e agora ninguém segura Queria realmente saber onde estão os exércitos da Morath Ela tem cidade até ela perder o vórtice, então eu diria que está tudo lá ou brigando com o Mazda Mundi ou brigando com o vórtice Então ela não está com muito tempo a brigar com a gente, o que significa que ela vai perder na Garond E depois que ela perder na Garond, que é o principal poderio da facção dos Elfos Negros, principal cidade eu diria Aí o resto vai ser extremamente simples de ser conquistado E aí 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 Você pode continuar vindo para cá, acho que não vai chegar tempo da batalha principal da nossa campanha Não é o principal, mas quase principal, o que é que eu dou prazer? Malekith, quem diria? Malekith, eu vou deixar você chegar perto da sua cidade pra você defender ela. Vou te dar essa chance. Esse aqui sobrou alguma guarnição pra vocês defenderem, porque eu já estou atacando a guarnição faz turnos. Então a sua guarnição deve estar ferradíssima. É o que eu espero, vai facilitar bastante o trabalho. Melhor isso aqui, melhor isso aqui, melhor aqui, aqui e aqui. Cabelha eminente em ground, tudo bem, a gente já tem guarnição. Vou mostrar obsidiana aqui. Dmitry, vamos colocar pra você treinamento. Mas eu espero que todos vocês que acompanharam essa campanha tenham gostado bastante dela. Como todas as campanhas que eu faço. Afinal, se vocês não estão gostando, fica meio chato. Mas como eu faço por votação e a maioria das facções que ganham são vocês que escolhem. Eu nunca voto nas minhas próprias enquetes. Então quem decide a campanha são sempre vocês. Tudo do prazer, vamos ver se vocês vão fazer da cidade. Aparentemente não, o Malekith está correndo com essa carruagem. Mas pera, Malekith. Você não vai ver sua cidade caindo. Então, assim como todas as campanhas que virão, quem vai decidir qual campanha que irá acontecer são vocês. A forma que a campanha acontece, algumas coisas são vocês que decidem também, né? Objetivos bônus, por exemplo. Eu invadi os elfos negros aqui, estava na minha mente, mas sugeriram também, né? Então, certas coisas que acontecem na campanha, quem escolhe o rumo é vocês. Eu espero que todos vocês estejam se divertindo bastante nessas campanhas que vocês estão assistindo. Não precisa ser necessariamente essa. Essa é tudo bem você não gostar de todas as campanhas. É bem difícil até gostar de todas as campanhas, eu acho. Errantes de Tegan, que atacar meus aliados, vão participar da guerra aqui. Mas está sendo uma campanha bem divertida. Afinal, quem não gosta de ursos com armadura atropelando seus inimigos, não é mesmo? Mesmo que sejam ursos de pena. Estar no fim. Saber. Estar no fim. Estar no fim. Ok, então agora a gente vai fazer o cerco aqui com a Katarin, peraí, deixa eu tacar a sua varneça antes de novo, dessa vez não deu infelizmente, mas tudo bem, acho que a gente atacou bastante, então ela deve estar bem fraca, ela não bem fraca, mas está fraca, 3 turnos, não, vou fazer em 2 que senão vai demorar muito, você também pode ir para cá nesse turno, se aproxima, como que eu chego perto dessa cidade, aqui? Agora está aí meus 2 exércitos, agora esse 2 está um tanto quanto chatinho pela quantidade de lança setas que eles têm, mas fora isso está bem tranquilo, cadê meus ursos? Não acho que o Balecky vai querer vir aqui brigar com a gente, com 2 exércitos cheios, então vou ter que passar o turno de novo para começar a construir os equipamentos, né? Acho que eu vou pegar Nagarond ainda e entregar Nagarond para a Katarin, porque aí quem vai cuidar da cidade são eles, os anões merecem essa vingança Sabia que não, eu já peguei Nagarond na minha campanha dos anões, então vai ser da Diques Leve mesmo Eu não acredito terá uma palavra que você tem feito Atenção militar, não, obrigado Everland Obrigada, Everland Eu não acredito muito Artois, não. Leonez, não. Leonez, não. Leonez, não. Tecnologia pesquisada, arquitetos imperiais. Os arquitetos imperiais são excêntricos que sempre tiveram opiniões, digamos extravagantes, sobre a estética das construções. Agora aqui eu vou colocar... O quê? Reduz o tempo de resistência a cerca dos inimigos. Sacerdote de Ursum, vou colocar para você. Espalhar a ordem pública. Não dá para construir mais uma torre, não vai demorar mais ainda. Então fica só com essa mesmo. Você, Dmitry, pode ir para cá e tentar assassinar os heróis do Malekith. Um exército de uma esfera do Khazraq que surgiu aqui. Mas desculpa aí Khazraq, eu vou só ignorar você, meu querido. Então... Um exército de um exército que está pronto também. Guarnição aqui... Melhor aqui... Melhor aqui... Melhor aqui... E aqui... Aqui... Vamos pegar um desse aqui... E passo o turno de novo. E passo o turno de novo. O Khazraq saqueando nossa província... Pedindo para apanhar, né? Amém. 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 Beleza. Muitos saques acontecendo na nossa região. Você aqui pode se aproximar aqui. Vamos atacar essa rebelião aqui, ver se nossos ursos dão conta, se não deixa quieto. Aparentemente dão, então tchau pra vocês. Agora vamos aqui a nossa última batalha de cerco dessa campanha. Vamos pegar Nagarond para o poder de Gislav. Uma cidade customizada aí, vamos iniciar o posicionamento. Os reforços vão vim daqui mesmo, então vou daqui que eu vou atacar. Vamos começar aqui tentando eliminar o máximo de dois possíveis. Então eu quero colocar uma unidade aqui, uma aqui. Uma guarda creme vai subir aqui nessa parte, a outra vai subir aqui. Arbadeiros esperem aqui atrás. Vocês vêm aqui. Dá para colocar um herói para empurrar o Ariete? Aparentemente dá, mas não vou colocar. Aparentemente dá, mas não vou colocar. Põe um arbadeiro. Espingardeiros esperem aqui atrás. Vocês aqui vão tentar destruir algumas torres para mim. Ariete aqui atrás. Catarim fica aqui atrás também. Filhos de Urso fica aqui atrás. Sacerdote aqui, Ivan do outro lado. Guarda creme, hein? Aqui e aqui. E é isso aí. Pausa. Vocês vêm para cá. Vocês vêm para cá. Vocês aqui. Vocês aqui. Sacerdote aqui. Ivan no meio. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês atiram nessa torre aqui. Vocês nessa. Vocês derrubam esses cristais negros. Eita caraca. A torre deles é forte, hein? A torre deles atira bola de fogo. Uma cidade com a proteção no máximo, provavelmente. Vamos trazer mais um reto da enfrentaria aqui. Senão a gente não vai conseguir. Um bola de fogo machuca. Um cavalaria. Um cavalaria. Pode se posicionar aqui. Forças de guerra. Vem ajudar a derrubar o portão. Canhões aqui. Vem ajudar a derrubar as torres. Vem ajudar a derrubar as torres. Vem nãobrar gamble meio. Estes aqui foram desemblados pela torre. E o vank também empenhou bastante. Atкивando. Todo mundo vem aqui quebrar o portão na base da porrada mesmo, porque senão a gente vai ficar aqui apanhando pras torres. Essa torre tem um dano absurdo. Aparentemente meu outro canhão desistiu. Todo mundo foca em derrubar essa guarda negra. Destruímos uma torre, então agora é hora de mirar em outra. Todo mundo vem aí pro meio. Aqui vocês não estão batendo no portão, mas a gente só tomando flecha igual uns imbecil. Mais uma torre destruída. Agora a gente já tá mais que suficiente pra gente atacar aqui. Bom, vocês dois podem atirar aqui então, porque a nossa cavalaria não vai derrubar essa mãe nem ferrando. Já os machucaram bastante aí esperando. Os espingardeiros da Catarina vêm pra cá. Vocês podem subir aí mesmo. Eu pedi pra minha cavalaria sair daí antes do meu canho começar a atirar, mas por algum motivo eles querem ficar grudados tomando tiro. Não tem muito que ser feito. Não tem muito que ser feito. E esse aqui é um dragão. É um dragão negro. Ivan quase morreu aqui na batalha. Geralmente ele morre ainda. Então, eu vou invadir. Um dragão negro. Um dragão negro. Um dragão negro. Um dragão negro. Tá Na verdade faz informação aqui nem vocês mais pra cá. Só tô deixando eu clicar. Então, depois eu vou ver isso. Veja aí pra seus cristais negros aqui. Antes que eles começam a atirar mais ai na gente. O cavaleiro foi destruído por todos os arqueiros dele e as torres, a torre com um dano absurdo desse não tenho nem como também. Aí vamos, senão vai voltar para a batalha, se levantar ele aqui pode entrar, só faltou o dragão e os cavaleiros gélidos deles. Não sei porque vocês decidirem ir pela escada, só mandei vocês entrarem, o portão está aberto, mas tudo bem. Por onde vocês preferirem entrar. A valoreia pode continuar perseguindo a galera que está com a bandeirinha aí só, até ficar caveira. A valoreia pode continuar perseguindo a galera que está com a bandeirinha aí só. Não é essa torre com dano de bola de fogo, caraca, é sinistro. Bola de fogo é uma magia tão forte. Nossa magia pode ir para cá e chegar um chuva de graniz aqui no meio. A valoreia pode estar com a bandeirinha aí no meio da galera. Um evento importante também aí nesse dragão deles, para não se mexer. Vocês atirem aí no dragão deles. Sai daí bruxa senão o dragão vai pegar você. Ainda bem que eu reparei isso antes dele ficar solto porque eu acho que dá tempo de fugir ainda. Vem aqui brigar com o dragão minha gente. A pena que o Malekith não quis vir aqui defender a cidade dele né. Mas tudo bem. Eu vou precisar de mais um dragão para expulsar a gente daqui viu. Sabe de Brabão. O empírio é seu! Para a batalha! Olha só os terríveis cavaleiros de Gerds aqui Que já estão presos a correr também E vitória Beleza, foi um cerco bem problemático devido a aquelas torres seriam extremamente fortes Mas deu tudo certo no final Especialista em cerco, venham homens, vamos para a brecha E agora na Garonde vai se chamar a nova Kislev Nossa, que slave do novo mundo Mas, pera aí O Ivan sobreviveu aí no cerco, muito bom Põe liderança Aqui a gente vai colocar o familiar do poder E gente, então vai ser essa campanha por aqui Conquistamos aqui o território mais forte dos elfos negros E com isso nosso poder aqui na Garonde se estabiliza Como a nova Kislev Então, espero que vocês tenham se divertido bastante de toda essa campanha Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo Compartilhe vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Clica no sininho para receber notificações Não se esqueça de botar nas enquetes Na descrição que eu coloco Ou nos comentários do vídeo Entre aqui no Discord do canal para conversar comigo Os outros inscritos Olha o link do Padre Se você quiser ajudar o canal de alguma forma Vejo vocês na próxima campanha do canal do Zang Que vai começar depois do dia 8 de novembro Não sei o dia ao certo Porque eu vou esperar atualizar alguns mods Dia 8 lança a DLC nova E depois disso tem que esperar os mods atualizarem Então enquanto isso eu vou gravar os outros jogos Que eu faço no canal Extra em Andamento E espero que vocês tenham paciência Porque as próximas campanhas com certeza serão muito boas Então vejo vocês na próxima campanha do canal do Zang E tchau!